Basta uma volta no Parque Olímpico para perceber que há algo errado. Nas filas e bancos em torno das arenas dos Jogos de Inverno, os casacões saíram de cena. Com temperaturas amenas, Sochi se tornou a cidade mais quente dos Jogos de Inverno até aqui. E aí aparece o balneário de férias, com famílias aproveitando a costa do Mar Negro para passear. Se os torcedores se dividem sobre as altas temperaturas, os atletas ficam atentos às mudanças de condições nas pistas. E os organizadores quebram a cabeça para evitar que o calor atrapalhe a realização dos eventos. As principais preocupações dos atletas sobre o tempo se devem à estabilidade da neve. Com as altas temperaturas, a cobertura derrete e fica macia demais para a execução de certas manobras. Na coletiva diária para a imprensa mundial, o porta-voz do Comitê Olímpico Internacional, Mark Adams, admitiu a preocupação. Mas lembrou que as temperaturas seguem baixa no alto do Parque Rosacultor, que recebe competições de esqui, estilo livre e snowboard, onde os termômetros não passam dos 10 graus Celsius. Quem fica na vila de Adler, onde foi construído o Parque Olímpico, não tem apenas o Mar Negro para aproveitar os dias de calor. A pira se tornou palco para um show de cores durante o pôr do sol. Sorte de quem pode aproveitar esse espetáculo olímpico. Música Música